oito de novembro de dois mil e vinte e dois farrenda mandacaru bovicha paraíba a gente tá aqui numa área de palma fazendo a colheita em outros vídeos eu tinha falado antes que essa praga aqui coxonilha descama e a única forma de fazer controle é realmente fazer a colheita da palma né quando a gente faz cultivo adensado percebam aí que a palma ela fica unida tem mais como você penetrar aí dentro e adentrar o palmal então a única forma de fazer controle é colheita aqui o trator próximo ano a gente tem o objetivo de fazer colheita usando um vagão forrageiro na medida que vai tirando a palma já vai jogando um vagão é isso pessoal oito de novembro de dois mil e vinte e dois estamos aqui numa área de palma fazendo a colheita